Gui saiu em defesa de Sasha e diz que Flora, pelo que tudo indica, parece que se posiciona na casa, só que os posicionamentos dela são às vezes e quase todas as vezes, na verdade todas as vezes, são contra o Sasha, né? Obviamente ele não quis passar isso na cara dela pra não criar uma inimizade, mas o jeito que ele falou, ela conseguiu entender, ó. Do jeito que você se posiciona, você diz que não se posiciona, mas se posiciona. E quase todas as vezes é contra o Sasha. Vamos pra mais um vídeo? Olha lá. Chato. O que eu digo pra você, Flora, é que assim, é que você sempre se posicionou com questão dele. Sim. Sempre se posicionou. E de boa, e de coração aberto. Que quando chamaram ele de agressor, parece que eu vi você na sala sentada do lado. Sim. Sabe? Então parece que meio que você concorda com isso. Não, Gui. Você concordando ou não. Gui, quando eu concordar ou não concordar, vai sair da minha boca. Sim, mas você entende. Se o que eu fizer, se eu não falar, se eu não me meter ou não... Existe uma coisa chamada prevaricação, né? A gente sabe muito bem que o político chega a ser até preso se prevaricar. Se ele vê uma situação e fala, ó... Se fingir de cego. Não sei de nada. Não sei de nada. É a mesma coisa no reality show. A gente não pode ficar em silêncio quando vê uma injustiça acontecendo. Ponto. Ponto. Né? A gente viu que durante esse BBB, né? Teve a perseguição ali com o Davi. Quando a gente via a Isabelle, né? Dando uma de cega perante o que o Michel falava do Davi, o que a Raquel falava do Davi, e ela, pô, se fazia de cega, a gente ficava revoltado aqui fora. Falava que a Isabelle era amiga da Onça. Depois eles se reataram ali, fizeram as amizades, mas teve uma época que ela ficava quieta. Agora, a Flora, em momento nenhum, tá se colocando ali no posicionamento de grupo. Até porque o grupo do Sacha defende ela na hora da roça, né? A Flora até agora não caiu na roça porque ela tinha o grupo do Sacha, coisa que não vai mais acontecer. O Sacha não vai voltar mais a favor da Flora pra tentar salvar ela de alguma coisa. Carreira solo, então é teu. Segura a bucha aí. Na próxima semana você tá na reta. A gente volta mais tarde com mais vídeo. Eu acho que a Flora tá perdida no jogo e com a queda da Camila vai ser iminente a queda dela também. É nóis.